E aí galera do canal, tudo certo? Então, hoje a gente vai trazer pra vocês uma suspensão, a próxima suspensão é uma Raidun da Sunter, a ar e óleo. Então assim, a gente aproveitou que o mecânico, nosso mecânico fez, desmontou a suspensão pra fazer a manutenção e já vai trazer pra vocês essa suspensão. Segue a vinheta! Então pessoal, assim como a outra suspensão, tubo interno, tubo externo. Agora eu vou explicar pra vocês como que funciona. De um lado dela é o sistema hidráulico, que é o que faz a trava da suspensão. A trava e o ajuste do retorno, no caso da suspensão ar, pra ela não voltar muito rápido. Então aqui, esse aqui é o sistema de trava dela, o sistema hidráulico. No caso da Sunter, ele é um sistema selado. Quando dá um problema de, ah, minha suspensão travou e não destrava mais. Tem que trocar essa peça que é um cartucho selado. Então, essa é uma das particularidades da Sunter. Como que funciona o sistema de trava dela? Então, aqui vocês podem ver que ela tem um botãozinho. Essa suspensão é com trava remota, ou seja, trava em cima. A hora que aciona a trava em cima, ela tem tipo uma molinha que ativa esse botão, fazendo com que ela fique rígida. Ou seja, ela não trabalhe mais. A hora que ela libera lá o botãozinho, a suspensão trabalha normal. Esse é o lado da trava, o lado hidráulico. E embaixo, ela tem um sistema de retorno, que é aquela bolinha que fica embaixo da canela, que é a trava do retorno. Então, resumindo, essa parte ela fica aqui dentro e isso aqui vai parafusado no tubo externo. Então, aqui ela tem os raspadores da suspensão, que servem para eliminar um pouco da sujeira e tal. Então, aqui os raspadores. E o outro lado é o lado do ar. Então, essa é a parte de cima da suspensão, onde vai a calibragem, né? Então, você calibra aqui. E essa é a parte de baixo. Então, isso aqui é o que veda o ar, a bucha que fica dentro do tubo, dentro do tubo externo. E essa bucha, ela fica aqui na ponta e essa é a parte de baixo. Então, vocês percebem que ela ainda tem uma mola aqui, entre o tubo externo e o tubo interno, para não dar o fim de curso, para não bater seco. Então, no fim da suspensão a ar, ah, o ar foi lá embaixo, daria fim de curso. Ela pega na mola e faz esse amortecimento ainda. Então, pessoal, essa daqui é a suspensão Raidon XC, da Suntor. A gente aproveitou que o cliente foi fazer a manutenção. Então, a gente está trazendo para vocês já essa suspensão. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar uma curtida no vídeo. Se inscrevam no nosso canal. É isso aí. Valeu! Tchau! Tchau!